Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou te ensinar uma panqueca de aveia que é uma delícia. Essa panqueca leva 3 ingredientes para a massa que é leite, aveia e ovo e sal. Então não dá para contar com os 4 ingredientes? É 3,5 né? A gente vai bater no liquidificador, colocar na frigideira, fazer ali o paranauê da frigideira e da massinha e pronto. Ah, eu vou fazer aqui no vídeo também uma carne moída, só para você acompanhar junto com a sua panqueca. Bem simples também, porque eu quero dar ênfase na massinha. Então a carne vai ser só ali com azeite de oliva, uma fritadinha e deu. Separa aí, um ovo, meia xícara de leite integral e uma xícara de farinha ou farelo de aveia. Separou? Agora a gente vai bater tudo no liquidificador e depois a gente leva para a frigideira. Com a nossa massa já batida, eu já liguei minha frigideira, a gente vai colocar só um pinguinho de azeite de oliva, manteiga, uma gordurinha ali e vamos começar o processo da nossa panqueca. Com as nossas massinhas prontas, vocês viram como é prático e rapidinho de fazer, rende mais ou menos umas 9, uns 9 disquinhos desses de massinha. Agora a gente vai fazer a carne moída só para acompanhar aqui a nossa receita. Depois que a nossa carne ficou pronta, agora a gente pode montar nossas panquequinhas. Eu separei aqui uma tábua bem bonita, mas você pode colocar numa travessa, num prato, como você quiser. Vamos pegar aqui, essa aqui está mais bonita. Como é que eu faço? Eu boto aqui um pouquinho no meio. Ah, lembrando assim, quem quiser colocar um molhinho de tomate aqui na carne, fica bem gostoso também. Colocar no meio, de um lado para o outro e aí essa parte aqui para baixo. Eu estou colocando nessa tábua de madeira, porque eu não vou levar para o forno, mas se você for levar para o forno, daí coloque numa travessa adequada. Coloca mais um pouquinho aqui, no meio aqui, vira e bota para baixo e mais uma. E aí, mais uma aqui. Bota aqui no meio, fecha bem e bota aqui. Deixa eu ajeitar minhas panquequinhas. Só assim elas já estariam prontas, né? Mas vou fazer uma graça aqui. Ó, eu tenho uma fatia de queijo aqui, que eu vou cortar. Tenho uma só mesmo aqui. Vou cortar aqui, ó. Tenho uns pedacinhos assim. Tenho aqui um pouquinho de queijo. Vou polvilhar aqui. Tá? E eu tenho um maçarico, que eu vou dar uma queimadinha aqui. Olha só. Dá uma derretidinha aqui no meu queijo, uma flambada. Se você tiver um maçarico aí em casa, dá para fazer assim também. Finalizar só assim, flambando. E pronto! Está pronta a nossa panqueca de aveia. Joguei um temperinho verde aqui em cima para, né, dar uma enfeitadinha. Agora eu vou provar. Eu amo essa massa. É muito boa. Façam e comentem aqui para mim. Um beijo! Tchau, 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 tchau Obrigado.